Tem essa questão da gordura, que é essa gordura aqui, certo? A gordura do subcutâneo, que é a gordura embaixo da pele. Essa gordura, ela é diferente. É uma gordura que ela não inflama tanto o corpo como a gordura visceral. Tem gente que está bem com sobrepeso, obesidade. Está muito gordo, mas de mais gordura subcutânea. Que aí caracteriza um grau bem de sobrepeso e obesidade. E quem está com mais gordura dentro dos órgãos é mais gordura visceral. E tem gente que está com os dois. Está com muita gordura no subcutâneo, embaixo da pele. Então, por ter aquela aparência de bem gorda. E está com muita gordura visceral. Então, essa pessoa tem que emagrecer de todo jeito. Tanto porque você emagrece para ficar com a estética boa. Quanto por questão de saúde, porque os exames vão estar alterados. Mas aí, como foi que você conseguiu ficar acima do peso? E fazer com que o seu fígado dificulte a sua perca de gordura. Foi a sua alimentação e o seu estilo de vida. Por exemplo, sedentarismo. Se você é sedentário. Se você é sedentário, você está prejudicando o seu fígado. Por quê? Sempre que a gente tem atividade física. Sempre que a gente faz treinos de resistência. Ou treinos aeróbicos. A gente estimula as mitocôndrias a funcionarem. Tá?